Bem-vindos ao albergue, eu sou a Lidy, eu sou a Edilaine, e esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos fazer uma entrevista especial com a atriz Milena Lopes. Milena, eu vou pedir para você se apresentar, porque como vocês são multitarefas, fazem um monte de coisa ao mesmo tempo na arte, aí eu acho que fica melhor você se apresentando. Meu nome é Milena, Milena Lopes, eu tenho 22 anos, eu sou atriz e arte educadora, eu faço parte de um grupo que chama Se Atreve, e ele existe há uns 5, 6 anos, mas eu faço parte há 3 anos. E a gente já estava parada há um tempo por conta disso, a gente não tem dinheiro, a gente faz as apresentações de graça em escolas, mas a gente acaba gastando a gasolina, a gente acaba gastando com comida. Então a gente falou, bom, é difícil, né? Então a gente já fez outras peças que a gente tem que vender, rifa, enfim, para conseguir se manter. E agora na pandemia está parado totalmente. Por sorte, apareceu uma menina da USP, que está se formando, e ela vai se formar como diretora, e está precisando de atrizes para um elenco, não é pago, mas para a gente é importante estar fazendo algo, né? Então eu estou ensaiando de casa, online, que é algo bem doido assim, né? Mas assim, está sendo uma experiência legal, diferente. E minha parte da educação, eu estava dando aula em uma escola, né? Mas por conta da pandemia está tudo parado também. E aí eu continuei dando essas aulas online, porque assim, eu dou aula para adulto e para criança. Então assim, eu confesso que para os adultos até rola, né? Porque eu consigo dar uma parte mais teórica. A gente consegue pedir lição de casa, então eles conseguem gravar em casa, eles conseguem fazer pesquisa. Então para adulto, apesar de difícil, assim, porque eu acho um pouco cansativo essas coisas tudo online, mas ainda acho que funciona, dá para rolar, né? Agora com criança, é muito difícil uma criança ficar concentrada, e ainda mais fazendo teatro, porque o nosso teatro são jogos, o nosso teatro com as crianças. São jogos de interação para elas voltarem, perder a vergonha, decorar texto. Então como que faz isso online? E aí a gente começou a se virar fazendo, por exemplo, eu pedia bastante lição de casa, porque eu pedia para eles assistirem filmes, peças, pedia para eles fazerem algumas pesquisas, às vezes eu mandava um texto e aí eles decoravam e gravavam. Então eu estava nessa escola, eu estava trabalhando, e aí o que aconteceu? As turmas foram encerradas, a turma foi encerrada, a turma das crianças, e aí com os adultos ficou outro professor que já estava na escola há mais tempo, enfim. E agora eu estou dando aula sozinha, então não estou com a escola, né? Em parceria com uma amiga minha, Mayara, que se formou comigo, e que, mas ela está mais no lado da dança mesmo, ela é dançarina e professora. Então eu dei duas aulas de teatro, ela deu duas aulas de dança. E aí a gente conseguiu formar um grupo bacana, assim, né? Para conseguir gerar alguma coisa. Porque eu também não gosto de ficar sem fazer nada, além do dinheiro, né? Porque eu acho que artista, enfim, é mais do que dinheiro, mas dinheiro também é necessário, principalmente agora. Agradecer a você pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente. Sinta-se à vontade. Você faz parte dessa resistência que é ser artista, principalmente ser artista em nosso país. Então, só por isso você merece já os parabéns por estar resistindo. Vou fazer a minha primeira pergunta, mas tem mais a ver com o que você falou, que a criatividade, se você está conseguindo fazer alguma coisa criativa, se você está conseguindo se voltar um pouco para si, como artista, profissionalmente mesmo falando, se você está conseguindo fazer alguma coisa nesse sentido. Para ser sincera, eu estou tendo bastante dificuldade, porque dentro de casa eu não consigo me concentrar. Como é que eu não consigo? Nessa fase da pandemia, eu sou uma pessoa ansiosa, né? E aí eu acho que isso, óbvio, está cada vez mais forte. Então, isso atrapalha, porque eu não consigo me concentrar. Então, tipo, com ansiedade eu fico pensando em coisas, ou eu não consigo fazer nada, porque ansiedade às vezes você não tem dificuldade, enfim, de levantar ou de fazer algo, por mais que você queira. Antes de pensar nessa criatividade, eu estou pensando em como ficar bem. Porque se a gente não estiver bem, você não consegue fazer nada. Então, como eu falei, eu comecei a fazer exercícios para que eu, sabe, me desconectasse um minuto do celular, para eu conseguir acalmar uma ansiedade, porque daí eu consigo respirar e controlar a minha respiração. Mas criar mesmo o que eu consigo, o que eu digo que eu estou criando, digamos assim, são esses cursos. Então, eu estou tentando pensar o que eu tenho a oferecer de bom, o que eu realmente sei que eu posso oferecer. Tudo relacionado ao teatro. São cursos curtos, que eu venho conversando com uma amiga, né, de tipo, essa coisa de não saber quando vai acabar a pandemia deixa a gente mais desesperado. E aí minha amiga falou assim, meu, vamos dar curso curto, porque a pessoa sabe que vai ter um começo e um fim, que isso vai animar ela a fazer. Vai ser interessante, né, porque a gente quer coisas assim agora. Sempre foi, mas agora acho que está pior, né. E aí eu estou organizando para montar textos, né, que eu preciso escrever, enfim, reestudar tudo isso. Mas eu estou focando mais nesse lado de educação, porque é uma coisa que eu amo demais, eu amo dar aula. Pegando com a base que você estava falando, vamos pensar, imaginar aqui, que surgiu a cura desse vírus, maldito. Que a gente está vacinado, realmente. Está todo mundo livre, ninguém vai ser mais contaminado. Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Olha, primeiro, eu não sei se eu iria acreditar, porque eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu sou muito medrosa mesmo. E eu tenho, assim, um dos meus maiores medos da minha vida é de morrer. Não sei por quê, mas eu morro de medo de morrer, é o meu maior medo da minha vida. E eu acho que, eu não sei nem se eu tenho resposta, porque eu mesmo, assim, eu ia querer ficar na minha casa por um tempo até eu ver que, não, as pessoas estão ficando vivas mesmo, tá? Sabe? Tipo, não sei. Pergunta difícil. Mas, pensando em trabalho, eu ia sair na porta entregando meu currículo, porque eu tenho uma ideia de dar aula em condomínio também. Então, eu acho que eu faria isso, assim. Eu gostaria de trabalhar, assim, perto da minha casa, para, no primeiro momento, eu não precisar pegar ônibus, metrô, porque eu acho que eu ainda estaria com medo. Maravilhosa! Instinto de sobrevivência em primeiro lugar. Isso mesmo, certíssimo. Você mencionou que você está tendo esse encontro com outros artistas, que vocês estão vendo, conversando, como que pode ser, se vai acontecer alguma coisa, enfim. Mas você acredita que possa existir um teatro online, virtual? Então, eu e minhas amigas do coletivo Se Atreve, a gente estava discutindo bastante sobre isso. E a gente chegou na conclusão que, assim, eu acho que é importante, no momento, a gente continuar fazendo essas coisas. Mas eu acredito que, quando isso acabar, eu espero que não continue isso no online. porque o teatro é exatamente isso. É o encontro, né? É a presença. Então, se a gente continuar com o teatro online, não precisa ter teatro. A gente assiste TV, a gente assiste filme, né? Então, eu acho que isso é a importância do teatro. É a presença, é o espírito, é aquele estado físico. Então, eu acho que, no momento, é isso que a gente tem que fazer mesmo. Não tem outra coisa. Eu vi muitos artistas reclamando. Ai, teatro online não existe. Ai, teatro online é horrível. Tá bom, é horrível, mas qual é a outra opção? Não posso sair de casa, não posso fazer nada. Então, fala, meu filho, sabe? Eu acho que tem muita gente que tem essas lives. Ai, eu amo assistir live. Mas não é a mesma coisa de eu me arrumar, ir pro show, ouvir o artista, entendeu? Tipo, sentir aquela emoção, assim, não tem como. Não é, é diferente. É que nem o teatro. Eu posso fazer um teatro online, mas nunca vai ser, nunca vai ser, nem vai chegar perto disso, né? A emoção da presença, entendeu? É uma democratização mesmo, né? Que acontece com o teatro online. Que por mais que ele não seja teatro ou teatro, como a gente conhece, como a gente gosta, ele acaba saindo pra muito mais gente. Vamos falar assim. Tem gente que nunca sairia de casa pra ir no teatro e que, às vezes, está assistindo a peça, né? Eu também acho que é uma discussão válida, apesar de muitos artistas importantes criticarem muito, enfim. É, eu fico pensando. Essas pessoas que não sairiam de casa pra assistir uma peça, será que elas assistindo online agora, talvez, faz elas ter um interesse? Nossa, eu gostei daquela peça. Eu acho que sim. Quando eu acabar isso, vou tentar em uma. Sei lá, porque... Realmente, as pessoas não se importam com o teatro. Tipo, às vezes nem sabem como funciona. Nunca nem foi pra dizer que não gostam. Então, talvez eu assista alguma coisa e falo, nossa, legal. Tenho interesse nisso. Vou tentar assistir alguma coisa quando isso acabar. Eu tenho uma amiga que a gente sempre fala nela aqui no canal, que é a Poliana Piteri, que ela é também arte-educadora, é diretora, é atriz, e ela fala sobre a formação de público, né? Que, muitas das vezes, as pessoas não vão ao teatro porque elas não conhecem o jogo teatral. Então, elas ficam até mesmo constrangidas em saber que, como eu me comporto no teatro, então, melhor eu não ir. E faz parte da gente como artista e como formação mesmo de público pra teatro, a gente mostrar pra essa pessoa que, ó, é assim, fica tranquilo, ninguém morde, ninguém vai rir de você se você fizer isso ou aquilo. A pessoa tem que se sentir à vontade. E talvez, e eu estou sendo só otimista, né? Não estudei, a gente não sabe ainda como vai ser o pós. Talvez com as disponibilidades, as peças que estão ficando online ou as peças que são feitas pra ser online, as pessoas sintam que, ah, eu posso dar essa chance. E eu estou torcendo pra que sim, porque a gente precisa lotar as salas de teatro fisicamente, como eu tenho visto lotar as salas de teatro virtualmente. Só completando o que você falou, eu fico pensando, quem são essas pessoas que estão lotando essas salas online, né? Esse negócio de público ainda é uma coisa fechada. Então, será que quem está procurando teatro não são pessoas do teatro? Ou será que as pessoas que não são do teatro estão procurando? Então, é uma dúvida, assim, né? Quem está lotando? Porque eu e minhas amigas estão assistindo, mas eu faço parte dessa bolha, eu só conheço atores, eu estou no meio disso. Então, assim, não sei onde está alcançando. A gente está democratizando? Tá. Mas quem realmente está procurando o teatro, né? Mesmo em casa. Eu acho que Jorge, João, Marielle, Agatha, há anos acontece a morte por conta da cor da pele. E por que a gente tem que esperar o Jorge lá dos Estados Unidos morrer para a gente conseguir militar aqui, sendo que sempre aconteceu conosco? Miguel Otávio Santana da Silva, 5 anos. Foi impedido pela empregadora de sua mãe de ficar junto dela e caiu do nono andar. Marielle Franco, 38 anos, 4 tiros na cabeça, dentro do próprio carro. João Pedro, 14 anos, morto por um tiro de fuzil nas costas pela polícia federal no complexo do Salgueiro. Brincava com os primos na casa de familiares. 아 becães. Linh, сказал dia��겠습니다. uellas. A CIDADE NO BRASIL